A parte da queratina está misturada para aumentar a questão de quantitativo da droga, balança de precisão. Aqui é o liquidificador. Como pode ver, está cheio de evidências aí. Ali é o ativo. E aqui já é parte da cocaína já prensada também. Prensada também. Essa parte da cocaína prensada. É o laboratório. Moto do alvo. Ele utilizar para fazer os corres dele, as entregas dele na cidade de Porto Nacional. E aí, ele fazer essa entrega aí.